Olá, está começando agora mais uma edição do UERN TV Informa. O Supremo Tribunal Federal decidiu, nesta terça-feira, proibir o uso da tese de legítima defesa em casos de feminicídio. A ação protocolada pelo PDT em 2021 define que os advogados de réus não poderão utilizar o argumento para solicitar a absolvição pelo Tribunal do Júri. Além disso, o resultado de julgamentos que se basearam na tese poderão ser anulados. O STF retoma hoje, dia 2, o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, que começou a ser analisada em 2015. Porém, a deliberação foi suspensa por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Em discussão, está a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas de 2006. Começa hoje a Feira do Livro de Mossoró, no campus central da UERN. O evento conta com a exposição e venda de livros, além de apresentações culturais, palestras, rodas de conversas e diversas outras atrações. A programação seguirá até sábado, dia 5. E essa foi mais uma edição do UERN TV Informa. Até mais!